E aí galera, beleza? Aqui é o Pedro e hoje galera, estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo da série de Star The Wallen, então bora lá para o vídeo! Começar aqui como sempre na televisão, amanhã vai ser um dia de sol, que é bom mas é ruim, e hoje os espíritos são neutros, então que bom também, né? E hoje galera, a gente tem aqui mais uma leva de batatas para colher, que é uma coisa muito boa, porque isso vai render dinheiro para a gente, e o nosso festival está chegando, e lá que a gente vai investir todo o nosso dinheiro, então vamos ficar espertos já com essas batatas aqui, que a gente precisa bastante de dinheiro, né galera? Aqui galera, só está falando de uma missão, que é a Robin do machado dela, que ela perdeu o machado dela, então a gente vai ter que procurar ele para ela, então eu já sei onde está galera, então agora eu já vou lá e vou pegar ele com vocês Vou acelerar aqui com vocês enquanto eu rego, então agora eu volto, porque senão o Bud vai ficar bem chato só vendo eu regar a maior parte do tempo, então agora eu volto Prontinho aqui galera, já reguei todas as plantações aqui, então galera vamos ali, vamos correr atrás desse machado da Robin, que eu vou lhe mostrar para vocês onde é que estamos Vai que um dia vocês querem jogar também, e não sabem onde é que está, e eu vou mostrar para vocês aqui onde é que ele fica Assim galera, é um lugar bem simples aqui, se você, mesmo se você não vê e tal, onde é que está o machado no jogo, você acha ele por acaso assim, fazendo forragem Eu não vi nenhum lugar assim, onde é que ele estava, eu só estava jogando normal e achei onde é que ele estava, então só para provar para vocês que dá para achar também, e olha aqui Tem uma cena Eca, que cheiro horrível Por que está trancada? Quero explorar o esgoto Acho que o Gunter tem a chave Professor Gunter, o homem responsável pelo museu, por que você acha que ele tem uma chave, por que ele tem, por que você acha que ele tem a chave? Eu vi uma grande chave enferrujada, caiu do bolso dele uma vez Uma porta assustadora assim, no esgoto é a combinação perfeita para uma grande chave enferrujada Tem algo se movendo ali Então galera, essa aqui é uma cena básica, só para dizer para a gente que o professor Gunter tem o... Que ele que tem a chave do esgoto, se a gente quiser consegui-la, a gente tem que doar 60 itens para o museu Aí no próximo dia, tipo, vamos supor, hoje eu vou lá e dou o item 60 para o Gunter No próximo dia ele vai vir na nossa casa e vai nos entregar essa chave Olha aqui galera, o machado da Robin está por aqui, mas primeiro deixa eu pegar essas cebolinhas aqui, por que ninguém é de ferro E as cebolinhas aqui ajudam bastante a gente a recuperar a energia Aqui galera, como eu falei para vocês, é bem fácil encontrar até Aí aqui eu achei Esse aqui, vocês podem pensar, ah não, por que você não fica com ele e usa ele para vocês? Porque não tem como usar ele, a gente só fica com ele aqui, segurando ele e pronto Vou ali entregar esse machado para ela E a gente já vai conseguir 250 de gold e também vai conseguir um coração com a Robin Hoje é quinta-feira, não tem nada demais para fazer, hoje eu vou ter que ver o que eu vou fazer no dia galera Vou pegar e vou guardar essas cebolinhas aqui para não ocupar meu inventário Então aqui é uma barra de cobre, vamos guardar ela Sair pegando essas minhoquinhas pelo caminho, por que vai que a gente acha alguma coisa rara aqui Ia ser muito bom, né Argilo Aproveitar para fazer uma forragem aqui, né galera Um livro Deixa eu dar uma olhadinha aqui galera É, eu vou comprar essa vagem aqui galera Porque eu preciso dela para o centro comunitário E agora que eu vi, eu esqueci de entregar o machado para a Robin Vou ter que voltar lá em cima Tem que voltar aqui em cima para entregar o machado para ela Ei, você achou o meu machado, que alívio Quase cortei o dedo com o outro machado, obrigado Então aqui a gente conseguiu completar a missão e conseguiu 250 de gold Vamos voltar ali no centro comunitário de novo Centro comunitário não, né, na ala do centro comunitário E eu vou passar aqui no PR para mim já comprar a nossa plantação E olha quem eu achei aqui Deixa eu ver aqui o negócio É galera, eu tenho que dar aqui o presidente para ela Acho que não Ah, não, acho que meu pai vai cozinhar hoje à noite Olha aqui galera, vamos dar para ela o quarto do lixo Como você sabia que eu estava com fome, isso parece delicioso Galera, como eu falei para vocês Essa menina é muito louca Ela pega o quarto e come Então tipo assim, ela é muito doida Por isso que eu estava falando para vocês É o que ela ia fazer com o quarto que eu achei no lixo Ela come um quarto que eu achei no lixo Olha que beleza Se fosse uma coisa gostosa assim e tal Mas um quarto gente, quem que vai comer um quarto? Além dela comer o quarto, é o quarto do lixo galera Eu achei outro aqui, eu vou guardar para dar para ela Porque já que ela gosta tanto assim de comer coisas do lixo Vou guardar para dar para ela Vamos aqui quebrar essas minhoquinhas Torcer para vir alguma coisa rara Só vem esse artefato que eu já tenho Aqui na praia Geralmente dá bastante desse artefato aqui De estrela do mar Deixa eu só Pegar esse livro aqui Vai falar que eu consegui uma estrela do mar O curador Olha galera, quando eu Quando eu faço isso com artefato Até aparece essa mensagem aí Que eu achei um artefato Eu não sei porque eu estou vindo aqui Porque eu estou sem espaço Eu vou ter que Ah não, quer saber? Eu vou comer isso daqui Porque eu vou conseguir pegar um pouco dessas coisas aqui Pelo menos Pelo menos os corais Eu acho que eu consigo pegar Ai, coral de qualidade diferente E aqui tem uma minhoquinha Espero que venha alguma coisa boa Um livro Uau Consegui mais um livro ali E eu galera Vou pegar aqui Essa estrela do mar aqui Vou jogar fora E vou pegar esse outro coral Porque ele com certeza vale mais Do que aquela estrela do mar Porque eu não tenho utilidade nenhuma Para ela Ou é vender Ou é jogar fora Como eu acabei de fazer Agora vamos passar ali pela Outra rota ali E vamos vender essas coisas Que a gente tem aqui com a gente Eu ia vasculhar o lixo Mas a Emily apareceu aqui Aqui tem o lixo Eu não quero o lixo E aqui também não tem nada demais Então Vamos seguir nossa rota Vou passar ali galera Vou vender as coisas de casa E eu acho que eu vou pescar Para completar o dia E aqui tem que ficar Andando nesse labirinto aqui Para a gente conseguir achar O lugar que dá para a gente passar Né galera E agora vamos vender essas coisitas E eu coloco Para plantar o nosso Plantar o nosso Feijão Feijão verde Guardo isso daqui aqui Vamos guardar isso daqui Vamos pegar isso aqui E isso aqui Aqui galera Também o mod Eu também tenho o mod Que aparece aqui Quem que a gente já Clicou assim Para dar amor E quem que a gente não deu Aí Isso aí É mais para quando a gente Ver os animais Sabe galera Porque é interessante A gente faça isso todo dia Eu acho aqui galera Que eu vou começar aqui E vou separar mais Fazer mais um baú aqui Para separar as coisas Vou colocar Mais um aqui E esse daqui Vai ser para Coisas relacionadas A plantação Tipo Isso aqui Isso daqui Coisas assim Mais Como posso dizer Umas coisas assim Mais da natureza Sabe galera Vamos pegar aqui Isso aqui também Falando isso aqui Eu devia plantar Isso daqui Mas eu não vou plantar Por agora não Que vai ser Perca de energia Tem que pegar isso aqui Para levar para o museu Isso daqui também Museu não né galera Centro comunitário Eu acho que Acho que é só isso aqui mesmo Pega essas duas E essa E essa Isso Isso E eu acho que pronto galera Isso aqui é o É o que tem mais Selecionado a ver Para a natureza Eu vou pegar isso daqui E vou levar ali no Centro comunitário Para mim já doava Para lá E a gente vai ficar com Perto de completar O bando da copa Então galera Como eu tinha falado Para vocês Aqui tem um conjunto De qualidade Aí eu preciso de Xeriveas douradas Melão dourado Abóbora dourada E milho dourado E eu vou Tenho que fazer isso Aí eu acho que até o verão Eu acho que eu já consegui Consegui essa recompensa Essas coisas aqui Porque para mim galera O que mais importante A gente fazer É a copa mesmo Porque Ela libera estufa Para a gente E a estufa É uma das coisas Mais importantes Por quê? Porque quando a gente For Estiver no inverno O único lugar Que a gente vai conseguir Plantar É na estufa Por isso que é muito importante A gente ter a estufa Por isso que eu estou aqui Correndo atrás De conseguir Esses bundles Eu acho que um dos principais Objetivos desse jogo Aqui galera É conseguir esses bundles Aqui do centro comunitário Vamos colocar aqui Colocar esse daqui Esse daqui eu plantei Hoje né E esse aqui já está Para nascer Logo logo Eu consigo colher Porque eu consegui Te recompensar Lá do museu né Então galera Para acabar com o dia Eu acho que eu vou ali Dar uma pescada Até minha energia acabar né Para mim não Para mim não dá Jogar o meu dia fora Eu vou ali pescar Passar ali Recolher aquelas minhoquinhas Espero que venha Alguma coisa boa Porque ultimamente Está difícil Uma das coisas Mais raras Nesse jogo aqui galera É o ovo de dinossauro Eu queria bastante ele Mas está difícil Aqui encontrar né Então vamos aqui Eu vou pescar Aqui com vocês Então Vou acelerar aqui E eu já volto Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto